Eu acho que ninguém esperava isso. O estreante Sensação iniciou a temporada desconhecido, mas agora todo mundo conhece ele. Será que ele vai ser o primeiro estreante a ganhar a Copa Pistão e assinar com a de novo? A lenda, o eterno vice e o estreante. Três carros, um campeão. Não sei não. Real gone, real gone. Ei! Real gone. Você é o cara de novo! Chega só, McQueen! Chega só! Eu te amo, McQueen! A de novo é toda minha! Confusão na Curva 3! Sai dessa, McQueen! Uma batida feia atrás dos líderes! Cuidado! Espera aí, Daryl. Uma Queen está lá no meio. Não tem como os treantes saírem dessa. Pelo menos, não inteiros! Que bom! Fala! Fala!